Bom dia! A lista da gratidão. Ter acordado, o ar ter inspirado e expirado, de casa ter saído ou nela ficado, o jejum por desejo ou necessidade ter vivenciado, o café simples, completo, gordo ou dietético ter saboreado, o almoço, o jantar, o lanche, pausado ou sofregamente ter tomado, trabalhar home office, na rua, no escritório, no consultório lotado, estar de férias e pernas levíssimas para o ar, depois de ter o vigor esgotado, estar com o órgão do corpo ontem adoecido, agora recuperado ou controlado, a convicção de ser, pelo Deus eterno, alguém ouvido, compreendido, corrigido, querido, perdoado, ensinado, libertado, desafiado, ter lágrimas descidas dos olhos de ansiedade ou de luto, sabendo que uma pessoa, amigas, recolheu e o nosso sofrimento não lhe ficou ignorado, um projeto curto, longo, difícil ou fácil, estar finalmente realizado, ter nosso gesto muito aplaudido ou simplesmente lembrado, ter sido aceito por quem se ama depois de ter errado, o dia ter vivido, mesmo o que tenha sido duro ou pesado, um lugar bonito ter sido finalmente alcançado, ter certeza de ser alguém que ama e é amado, na hora de agradecer, a lista é interminável. Por isso, o poeta proclama, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto lhe desejo este bom dia, chove muito aqui, mas o dia é lindo, como lindo seria se o sol estivesse no seu apogeu. Faça sua lista, faça um gesto de bom dia, um gesto de gratidão. Bom dia para você mais uma vez aqui do Israel Belo de Azevedo.